Lá de casa do portão Eu vi o mundo a surgir E agora nesse mundo por aí Vi a meus pais jantar em casa E tento sempre me lembrar Minhas irmãs e eu blá, 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 blá Peço a Deus que um dia volte Pro lugar de onde eu vim Vila Pastor é o meu canto Meu canto mais feliz Tinha vontade de correr E abusar tal liberdade Buscando noutros cantos uma verdade Tinha que ter cuidado Eu não podia me iludir Com a vida que estava logo ali Peço a Deus que um dia volte Pro lugar de onde eu vim Vila Pastor é o meu canto Meu canto mais feliz Não há perdão para quem foge Esconde o ontem da sua vida Limita-se a ter uma vida vazia Não há perdão para quem foge Esconde o ontem da sua vida Limita-se a ter uma vida vazia Se o trajeto a gente escolhe Porque é difícil prosseguir Se um dia voltar pra minha vila Consagro o meu fim O que você vai fazer Com a vida vazia Se um dia Plata-se a ter uma vida vazia Pra você Por favor, eu me deixo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto